Para hoje meus amigos, decidi para mostrar a vocês o cotidiano de pessoal da minha sociedade O que eles fazem quando amanhecem aqui na minha sociedade Olá meus amigos, sejam bem-vindos no meu canal a minha comunidade Meus amigos, para quem não me conhece, meu nome se chama Mitete Alberto Falo de Moçambique, especificamente na cidade de Dondo Meus amigos, a cidade de Dondo localiza-se no centro do país Coloquem o vosso like, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações Mãos amigos, quando amanhece aqui na minha sociedade, cada um faz o seu trabalho Como é o seu cotidiano Meus amigos, por exemplo, as crianças, elas vão para a escola Os pedreiros vão para o local de trabalho As mamães vão para a machamba Os negociantes vão também no local onde eles vendem o seu produto Meus amigos, assim é como o cotidiano da minha sociedade Para não bastar, meus amigos, bora no vídeo Então meus amigos, essa aqui é a pequena parte da minha sociedade aqui É a parte da minha sociedade É a parte da minha sociedade Veja, aí a cozinhar É aquilo que eu estava a dizer Por exemplo, aqui temos os pedreiros A trabalhar Estão a trabalhar nesta obra aqui Meus amigos, dizendo que aqui na minha sociedade Essa fontenara, meus amigos, abastece quase Essa nossa sociedade É uma fontenara que abastece mais ou menos A parte, a maioria das pessoas desta minha comunidade Elas acatam água nesta fontenara É a bomba que abastece muitas pessoas para água potável Ainda estou aqui Na minha sociedade Meus amigos, agora estamos na direção do mercado Do mercadinho da minha sociedade É o mercadinho mais famoso desta sociedade É um pequeno mercado, mas é muito famoso este mercado Agora vamos Aqui onde que cortam cabelo, ainda não está aberto Aqui é um salão de filme E aqui estão a vender mil e outras coisas, produtos E também Ali É numa banca Aqui ainda está fazendo a arrumação Aqui também Ainda o mercado ainda não está bem Então está assim Pronto porque Aqui ainda falta as pessoas Meus amigos Esta aqui é uma rua Que vai até a escola Da minha sociedade Esta rua Não é somente para Peões Mas também É uma rua Que passa Carros, né? Que passa carros Motorizada É uma rua muito Muito aberta Da maneira como estão a ver É a rua Muito, mas muito aberta Que tem acesso De passagem De um carro Aí temos uma igreja Né? Uma da igreja A maioria das igrejas Da minha sociedade São construídas Com Material Local Né? E aí tem algumas crianças também A vender bolo E Do outro lado A brincar Já estamos aqui Aliás Aproximando Na escola Aí tem um sinal Dizendo Vamos ver esse sinal Que está nos indicado O sinal aqui está nos indicado Que Indica que É uma farmácia De Bom caminho Para a saúde Doutor Pingula São 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 85 metros Para a gente Chegarem no local É uma pequena Farmácia Né? Acho que eu vejo Que É este lado aqui Mas vamos chegar até lá E a gente A caminhar lá Onde É No local Desse doutor De doutor Pingula Para nós Ver quais são Quais são as doenças Que Ele Trata Não é Ametriamo Mas sim É uma pequena Farmácia Da minha Sociedade Então tem Que chegar E eu Vou mostrar Para vocês Quais são as doenças Que Ele Trata Aqui Aqui Há um papel Que indica Que ele Trata Essas doenças Aqui É no recinto Da escola Da minha Sociedade Aqui Estão a fazer Limpeza Enquanto As outras Estão Aí Estudar Aqui São Crianças Aqui Temos As crianças Jogarem Como se chama Esse jogo Esse jogo Me chama Não é Não É Felicia É isso Joga só Joga só Quer ver Meus amigos Para hoje É tudo Onde que eu Levei a vocês A ver O cotidiano Da minha Sociedade Meus amigos É assim Dia a dia Da minha Sociedade Cada um Quando amanhece Faz O seu Trabalho Faz O seu Contidiano Meus amigos Se vocês gostaram Do vídeo Coloquem o vosso Like Se inscrevam No canal Ativam o sino Das notificações Compartilhem Comentam Tchau Tchau Até o próximo Vídeo Tchau meus amigos